Música 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 Aleluia 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 Amém. 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 A nação do Senhor, por sua proteção. No meu caminho. Ele nos abençoe. Dizemos agradecer. E eu agradeço o Pére John. por essa marca de confiança nos invitando a vencer a compartilhar com vocês algumas pessoas. E como ele disse ele mesmo, sua invitação interveniu em 2ª dia para fazer uma convidada. E já tivemos uma convidada para um programa de Brasaville onde eu deveria ensinar cada dia, durante 10 dias. E já tivemos uma convidada para um dia e já tivemos uma convidada para um dia. 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 E. Não tivemos uma convidada para um dia. E estava o momento que nós vamos passar uns nez. E já tivemos uns beatinhos, e já tivemos uma convidada para um dia. E já tivemos uma entrevista que nós fizemos de repente pra um dia. Não temos nenhum relacionamento com a nossa vida. Então, como você pode fazer isso? Como você pode fazer isso há quatro anos? Então, como você pode fazer isso? Como você pode fazer isso? Como você pode fazer isso? Eu venho aqui em um lugar, um lugar, um lugar. Eu venho aqui em um lugar. Eu venho aqui em um lugar com a minha família. Eu venho aqui em um lugar, um lugar que eu me chamo, eu venho aqui em um lugar. Eu venho aqui em um lugar para você ter um lugar. Eu venho aqui em um lugar. Que Deus te seja louer por isso. Eu sou surpreso de este envio, ele é realmente apresentado. Ele é muito bonito. En tout caso, felicidades a Fred John. É verdade o problema, ele é todo isso. Esses so excitedes e as ofensas de todo mundo. Essa é a decisão aí. É verdade eles são chegando um momento que meus apoios era e tudo mais, Eu espero que minha intervenção, como disse o Dr. John, pode trazer algo de bom. Eu espero que minha intervenção, eu espero que minha intervenção, eu espero que minha intervenção. para vir assistir à sua presença, tudo simplesmente. E depois disso, tudo isso que aconteceu. Meu nome é unido. E seu Espírito nos alunos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu gostaria de trazer um tema. Tudo bem, o nosso quebrado, Deus te abençoe. Eu gostaria de trazer um tema. Quebrado? Sim. O quebrado? O quebrado tem? Já quebrado? O quebrado? Eu gostaria de trazer um tema. O quebrado? Eu gostaria de te conviver. Eu gostaria de te conviver. que eu vejo lá Eu vou tentar o ver parmi nós 2 Pierre 1, 19 E nós teremos para serem mais fortes A qual você faz bem de prestar atenção, como uma língua que brilha em um lugar obscuro até que o dia vem a aparecer e que a toile do matinho se lêve em seu coração. A qual você faz bem de prestar atenção, como uma língua que brilha em seu coração, como uma língua que brilha em seu coração. A qual você faz bem de prestar atenção, como uma língua que brilha em seu coração. A qual você faz bem de prestar atenção, como uma língua que brilha em seu coração. A qual você faz bem de prestar atenção, como uma língua que brilha em seu coração. A qual você faz bem de prestar atenção, como uma língua que brilha em seu coração. A qual você faz bem de prestar atenção, como uma língua que brilha em seu coração. A qual você faz bem de prestar atenção, como uma língua que brilha em seu coração. A qual você faz bem de prestar atenção, como uma língua que brilha em seu coração. A qual você faz bem de prestar atenção, como uma língua que brilha em seu coração. A qual você faz bem de prestar atenção, como uma língua que brilha em seu coração. A qual você faz bem de prestar atenção, como uma língua que brilha em seu coração. Essa馀ation só de vinhua em sua coração. Você está comissionando em seu coração. Galvez que vinhua em sua mente, é a existe uma língua que brilha em seu coração. Os outros poderiam falar da prospéria com a conhecimento, ou do mariagem e do divórcio, mas tanto que eles não prenam essa conhecimento e as placas na palavra profética, mas tanto que eles não precisam falar da prospéria com a conhecimento e o bicho, por que eles não citam a bíblia, mas tanto que eles não falam sob uma palavra profética, não pode aportar a vida e agora nós vamos falar da igreja e sua posição para a visão profetica segundo o mensagem a palavra profetica o dia foi 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 a palavra profetica querido por conhecimento ou por revelação deve s'alliei à igreja E assim de suite jusqu'à cet âge On parle de bonnes choses dans d'autres églises On consegue de couple de la bonne manière Un fils de Dieu peut même entrer dans la confusion Ah mais il prêche aussi bien ces gens-là Mais ils disent de bonnes choses Mais comme ils ne sont pas dans le jour et son message C'est que d'or n'apporte pas vie, ça devient la morale La parole prophétique est une lumière qui vous guide Si vous voulez prophétiser Vous voulez parler à l'âge Vous voulez enseigner par connaissance Et en fait derrière la parole prophétique C'est ce qui nous distingue d'eux autres Aujourd'hui quel est le projet, le programme de Dieu pour notre temps Quelle est la position de l'église maintenant Dans la pensée divine Où sommes-nous maintenant ? Pour que nous sachions comment marcher Nous allons lire quelques passages Lisons dans le signe de sa venue Du 7 avril 1962 Nous prenons le parlant 38 Il n'est pas étonnant qu'il est dit Vous savez discerner l'aspect du ciel Mais vous ne savez pas discerner le signe du temps Si vous m'aviez connu Vous auriez connu mon jour Vous voyez ? Voilà le problème aujourd'hui Les gens se rendent compte Il manque de reconnaître le jour dans lequel nous vivons Le Seigneur nous a visités Il nous a prêchés Il a tourné les dos Il a fait tout ce que vous connaissez Mais où en sommes nous maintenant ? Quelle est notre position ? Est-ce continuer à nous tirayer ? Est-ce continuer à nous diviser 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 ? Quelle est la position du corps de Christ aujourd'hui ? Les 10 dans quelle position aujourd'hui ? Les 10 dans l'âge pentecôtiste Nous sommes dans l'âge pentecôte ? Nous sommes dans l'âge luthérien ? Nous sommes dans l'âge luthérien ? Est-ce que même l'adoration ? Marche par rapport à la position de l'église ? Nous sommes dans l'âge luthérien ? Tout ce que vous faites Vous devez le faire par rapport à la position de l'église ? Nous sommes dans quelle position ? Oui Mme Mouti J'avais entendu mais maintenant j'ai vu Du 27 novembre 1965 Au 1887 Mas agora ela começa a se encarar E a gente vai aparecer no play Esse não é o âge pentecostista É o âge do último dia 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 A segunda vez ... A segunda vez ... Nós estamos em que posição? Chega ali na escola. Nós não estamos em que place do Pentecoste. Aqui no Pentecoste! É o Pentecoste, o Fré Brano chama para o que é as avias. Mas o Pentecoste à se enfrentar é o que o Presta é o Umbé, onde está o Ponto se enfrentando, onde está o Ponto se enfrentando... E o que há sempre des collisions. Mas o astronaute é comparável à l'aigre que voa muito alto deve estar ao-delá de essas coisas-là. O mensagem mostra que quando há incidentes, eles se tornam quando estamos no tempo. Mas quando nós estamos no eternidade, um corpo pode atravessar nosso corpo. Não há mais guerra, porque nós estamos no eternidade. Nós não estamos no eternidade de pentecostes. Nós não estamos no eternidade de pentecostes. Nós não temos que buscar fazer campagnes, que se torne o estado, etc. Nós estamos no eternidade de pentecostes. Nós estamos no eternidade de pentecostes. Nós estamos no eternidade de pentecostes. Uma mulher que se chama esposa, significa que sa mulher sai de uma maria. Nós estamos no eternidade de pentecostes. Nós estamos no eternidade de pentecostes. Nós estamos no eternidade de pentecostes. quando ele é maria. Não podemos falar de larga esposa e esperar o maria. L'union invisível da esposa de Cristo A partir do Paragrafo 324 Adriano Fati Father A semestre do Paragrafo 224 A nicht距 rejecting Pentecost 일본 Florenste Eleffelder Anbis Ficur Un commissaria Um Eu sou l'entendu, eu sou no message de Branham. Você vai ver ainda um profeta da nation que não está no message, ele dirá que está no mesmo stade. Eu sou l'entendu, ele dirá que não está no message de Branham. Ele dirá que não está no nome de Lanhar, você vai citar pelo nome de lancer da nation. Ele dirá que não está no nome de Lanhar. Ele dirá que ele dirá que é o nome de Lanhar. o Pentecoste. O Âge do grande chalão. O Âge do grande chalão. O Âge do que os saints possam receber o Senhor no seu nome. Nós não somos mais no tempo que nós devemos elevar os dons, os profissionais. Nós não somos mais no pentecoste. O dia de Pentecoste, não funcionarão? Nós não vamos embora. Nós vamos embora. Nós vamos embora. Isso não foi para o Pentecoste. Isso é para o Pentecoste. O que o Pentecoste foi para o Pentecoste. que entrou à casa nós temos recebido algo de diferente nós não somos apelados a imitar os pentecostes nossa posição é a posição dos astronautas nós somos apelados nós não somos apelados nós não somos apelados nós somos apelados nós somos apelados rítrogrados nós somos apelados 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 que vêm se cair parmi os uns. Eles não savent pavorrer, que diz brilhante, mas eles não conseguem ter o homem no meio do campo. Eles querem limitar o ponte-cortismo. Eles querem fazer como eles, mas eles não conseguem ter o estado. Eles se formam muito de dinheiro, que eles possam vender, e eles se metem a criticar os indígenas. Eles devem ser secuados por muitos problemas. Então, há uma diferença são a qualidade da vida. A qualidade de comportamento. A qualidade da vida, são a qualidade do comportamento. A qualidade do comportamento. Os pentecostais, lá ainda, eles lhe apresentam isso. Nós estamos no âge de lupos. Amém. Mas, o meu nome diz, na verdade, o âge pentecostais já terminou. Aqui é um pedaço de truque. Ok. Eu criei o mundo, em seis dias. E o setem dia, ele se repousou. E o mundo em que nós somos, era simplesmente uma imagem de um novo mundo. E o mundo em que é que é um novo é que é que é uma igreja vivante do Senhor. E o mundo tem que é que é que é que, é que é que é que é que é um novo e que é um novo. E o mundo passados com o o mesmo tempo. Já passou o presente di futebol da noite estava então e pronto E o primeiro dia vai passar para a hora Eu digo que a luz seja a luz e a luz. Amém? Amém. O segundo dia dia que a luz se separa, e que a luz do baixo, se amasse, e que o sangro apareça. Eu não sei. 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 O primeiro dia, foi a palavra do dia. Eu não sei. Se você quer falar da prosperidade, veja que a palavra do dia. Eu não sei. 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 Foi o mensagem do terceiro dia, e a Criatão devia responder, seguir o mensagem do dia. Quando ele disse que a luz sozinha, ele não precisava que a Criatão comece a sair da semença. A Criatão vai viver em harmonia, bei te realisticamente, na verdadeiro vermelho de Jesus Christ, Ele disse que a luz sozinha, e quando ele separa tudo o dignidade dele, rite, a Criatão 24, o predestinôneo deve entrar naquela anticipation da palavra.. Eles manifestaram a pronunciado a palavra pronunciada O que a palavra falava de Deus E quando disse que cada semestre produzirá seu espaço Eles dizem que as criaturas predestinadas Eles não permaneceram sempre com a luz do dia Hoje nós precisamos que cada semestre produzirá seu espaço E a criaturas foi em harmonia Com a palavra do terceiro dia A palavra do quinto dia Que há as estrelas, que há o soleil, que há o iluminense A palavra do quinto dia A criaturas que vivem em harmonia Com a continuidade com Deus A criaturas que vivem em harmonia Com a criaturas que vivem em harmonia Com a criaturas que vivem em harmonia Não, não há este não foi o tempo do semestre ! E a criatura deveria ir em harmonia com seus homens. E o sol, a luna, a luna, e as estroites. Até o sexto dia, há animais. E até o homem. E o homem é sorti lá, um sangue. E os outros animais, mâles e fêmeas. L'homme seul, a donné à l'homme l'autorité de gérer. Ou seja, abaté à mina åpunio. E os uns homens é sorti. O sixième age de l'église, selon sa creaça. E ao septième, c'est Dieu qui descend, et entre dans l'homme qui était siste. Alors Adam était ju. Diz que Deus se repose. Ele se repose em os dos. Porque Deus, Deus é o nome de Deus. E é isso que foi o último age da sainte Crição. Mas isso que foi você? então o Senhor está no repos talvez ele tenha notado que Adam não esteja então ele estava no repos então ele estava no repos e diz, ah, eu vejo que Adam não está no repos e tem algo que falta ele olha como eles estão na rua ele olha como eles estão na rua o que podemos fazer com Adam? com os liones, isso não funciona o tigre, isso não funciona sem a tigre então Deus estava no repos tem um tipo de ritual que ele faz uma nova créação É o âge da pia de fé que se chama o âge da repoussa. É o âge da pia de fé que se chama o âge da repoussa. O âge da pia de fé éve. Éve é vindo para a repoussa. Éve é vindo para a repoussa. Éve 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 para a nữa a ver après á 무ödica. Éve 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 a repoussa. Éve 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 arare adama éve éve a eva éve. Éve 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 para a propôs sa belle apouse éve évea. Éve éve éve. Amém! 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 O que é o Evangelho? O Evangelho Pentecostista... ...Eterno! E o que é o Evangelho? Nós somos do nosso Evangelho Pentecostista. O Evangelho Pentecostista. Mois na ripara da li coro e da repose terrestre. Ses messages se place directo na pierre de peste. On fala de l'épouse e de repose, l'étoile des étoiles boisées. L'union invisible e da repose terrestre e da repose terrestre. Nós estamos no paragrafo de 139. Os ali, Angela, Kamami, Bahre, Kukwisat, Na Livoire, mas lá na Ephésia 1.10. Se apelou, na Ephésia 1.10, se apelou, 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 la plénitude du temps, se apelou, se apelou, se apelou, se apelou, se apelou, quand il n'y a plus de temps, l'Apocalypse 1.10, quand il n'y a plus de temps, L'âge é descendu Avec um livro ouvert L'a posado seu pé baixo e seu pé direito Sur o seco e a mer L'agiria que não há mais de temps Isso é o que a plenitude do temps L'église é na plenitude do temps Quando há mais de tempo Quando o tempo foi feita Quando o tempo foi feita Quando há mais de tempo Você entra na eternidade Quando o 7º age de l'église é terminou Quando o tempo foi feita Quando o tempo foi feita é uma uma ela é ela é é E terminou! E agora você entra no qual? L'éternidade! L'éternidade é sinônimo de l'âge de l'épouse. É o âge de la pierre prédiaire. Quando a igreja moque L'éternidade é sinônimo de E essa Maria é o seu pai É a plenitude do tempo. Mas há mais conflitos! Não tem nenhum interesse. Vamos ver o Roda do dia e ir de avan. Não há mais de jalousia. Não há mais de juízo. A juízo e a jalousia são os ingredientes do tempo. E ela é a posição de l'Eglise hoje. Por que o 3º testamento não avance? O 3º testamento é o Missar de Rengo que nos sautem. Desculpe-me, porque há canardes, vodos e... Eu não sei... ... no meio dos erros. Os pais, os pais, os pais, os pais... Os pais, os pais, os pais, os pais... Os pais, os pais... Os pais, os pais, os pais... Eles agiram. Os pais, os pais... Os pais, os pais, os pais... Os pais, meus têmatu 알Áiedação para membros... Os pais, os pais... Os pais, os pais... Por que vocês estudam? Por que seria uma cidade? Nos estamos deprimidos assim? Bom dia, bem. Um povo cushou, normalmente obrigado. Por que? Por que a gente,efiquemos a demais parmiro сов, e por queве os pais que riesmados Sarah? Por que? Porque a gente não comprena, a gente não comprena qual é a nossa posição. A Igreja é sua posição. Então, o age de repoussa, que é o age de eternidade, que é a plenitude do tempo, que é isso que nós somos. Eles são da eternidade. Não há tempo, com o número, e o tempo e tudo, você diz, você vê agora? Então você vê agora. Eu tenho 5 anos. A sãs convocatção. O dia 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 o dia. Você vai compter, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, é a pierre feita. E nós provamos que é a eternidade. Então, você renverse o 8. Isso dá uma forma de matemática chamada de infinito. E faz uma eternidade como um sac. E a 2 sacs reunidos. E a 1 e a 1, 1 eternidade que marcha. E a a 1 e a eternidade que marcha em Galilé. E a 1 e a 1 eternidade que vem. O Sousa é para ser como o Sousa é seguir ela. E vai para a Moutique, leste e lúeste se son o rencontre. O Sousa é pímelia, moi, na, elaldia, moi, e Sangali. É para ser como o Sousa é seguir ela. É para ser como a Porto de Paya Pura e Sangali. Então, já é um saco é nosso saco. Sicaba e sali. Moutinho me cori, moutinho o Sousa. É um triângulo com outro triângulo! Que é isso? Que é isso? Que é isso? A palavra de David e Ewit é a mesma coisa! A palavra da Winné! Não, 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 não. E ele colocou a esse nível, não. Sim, não, não. Não, não, não. E o desso de la haine, o desso de la magia. Amém! Amém! O desso de la sorcelêa. Amém! Deus te abençoe o que você quer. Não temos que se guardar. Mas você vai ver as capacidades nas pessoas. Ah, certo! Você vai ver isso. Como é isso? Seu homem tem que capacidade. Como você vê que esse homem tem que capacidade? Quando você vê que esse homem tem que capacidade, e quando você faz isso, você faz isso. Qual é isso? O lugar é que você vai debater de ligar. Pela minha mãe diz assim, cadrão vamos lá, seu homem tem que ter a posição. Tem que estar aqui no todo, porque este homem tem que serão exigutar para que a gente, Mas o pequeno doido não vai se encontrar para vir aqui. Olha só aqui. Imagina uma parte de mim, tem o doido. Não. Isso não tem esforço. Então o doido começa a se trater aqui. Ele é um monstro. Mas esse doido tem seu lugar. Ele é seu lugar. Ele é seu lugar. É isso, a igreja e sua posição. Ele é seu lugar. Ele é seu lugar. E todos devem conhecer seu nome. E o que aconteceu? O diabo veio. Com uma coisa aqui, com políticas e a rauração. Com uma falta de nós. Com uma coisa aqui. Sos há pequenos ossos estão no coração, ruramente, no coração, não 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 é? Ele é seu lugar. Ah, isso é seu lugar. Olha, estávamos. Nesse lugar. Estamos no coração. Muito obrigado. Mas o mais o que a gente quer dizer uma grande montagem, que quer que essa terra devia uma grande montagem, nós temos um pésante. Os pésante, os péssaros. Os péssaros. Os péssaros. Os péssaros. É isso que acontece no mundo, a invasão do Royaume Brana. A invasão do Royaume Brana, a invasão do Royaume Brana. A invasão do Royaume Brana, a invasão do Royaume Brana, a invasão do Royaume Brana. Amém. Porque brancos jogadores nos dizemменas e criticam. Vão ver quantos homens são pobres. Vão ver quantos homens são pobres. Vão ver quantos homens são pobres. E nós? Nós nos laçamos fazer. Para os homens são 250 do marco. Quando quando ganha de raio, na Zêla, na Camarra, na Barre, não pode contar com ele não pode ser contado na semana não é mas não pode contar com a gente que não pode ser aqui o que não é compara isso é uma nova créação do oito é o de sur o momento que ele não pode ser contado com a gente que ele está com o amor de sânir em uma semana. Eu não falei que não é possível. Porque não há apenas 7 dias em uma semana. E no 7 dia dia, Deus se reposou. Ele não deveria não se abrir e colar aqui em fazer um vício. Como ele se reposou, o outro deveria ter uma outra criação. Uma nova criação. O 8 dia dia saiu da criação temporária. Conte isso como você quiser. O dimanço, é o primeiro dia da criação. Você compõe, você compõe, você compõe 7. E depois, você deve vir e começar. Você compõe, você compõe, você compõe, você compõe, você compõe. E nós, nós vivemos todos esses tipos aqui. Você compõe, você compõe, você compõe. Você compõe, você compõe, você compõe. Seulemente quando você chegar ao 8 dia, Você entra na eternidade. Não viremos por lei. Não viremos por lei. Você sabe, nós devemos vir tels dias. Não viremos por todos vocês, mas a gente que tels dias. Tels dias. Devemos por tel habit. Devemos por tel habit. Devemos fazer isso. Devemos por isso. Devemos por isso, por essa tradição. Você sabe que Brana me ressuscitou que dia? O que é que Brana? É que eu vou colar? Nós temos que ser que dia, que dia e dia se deviam puxar, nós temos que pedir a mercredi. Eles dizem que não são os jereis, que não são os jereis, que não são os jereis. Nós temos que desvite. E eles começam a ir a jereis, Essa é a nova direção, nós vamos passar nele, e nos outros dizem que o serviço de animais, o cantor continua, o cantor continua, o cantor continua, o cantor continua. O cantor continua, brilhante continua. Onde já está vem de nós? Estes lindos são bis às vezes? Mas vamos lá? São os que criaram às vezes. Então os bairros são bis есть? Não, são os dias de ressurrei de Jesus. Jesus não é ressuscitado pela Anciente Création, mas ele é ressuscitado no 8ª Júnior. Jesus é uma nova Création. Jesus não é ressuscitado no dia. Ele lisa, ele escreveu lá. Os demãos podem ir à igreja no dimanche. Então, os demãos não podem ir à igreja? Bomício porque Wallace confere que Mekredi... Os demãos não vão dizer que Mekredi Valentim não tem gol Eu tenho medo e honra de sua experiência. Quando o comissário procurando os dias temporais da humanidade. Que você ouviu? Que ouviu? Que ouviu? Eu não souviens aos dias de Deus de todas as Israel. Os dias deragogialovem e Zamora, que voco eu lhe comissário numasco, que você não91 saháros em pôl COVID-19. Eu consegui o dia e eu ver puts os dias, Não combate! Não combate! Só reconhecer todos os dias esm Lieutenant Vendê! Não. O Senhor, que você conhecê-me, senhor? Eu estou convocando entre meu bagunios e meu conhecimento. O Senhor, o Senhor, o Senhor, eu estou convocando entre meu bagunios e meu irmão. Comido com o Senhor, eu estou convocando entre meus carfos e meus carfos. Não, não. Eu estou convocando entre eles e meus carfos e meus carfos. em 7 dimensões em 7 dimensões amém amém l'église é sua posição l'ingôme na e-sikarando e-bande e vous ne venez pas par des lois e des rituels je connais un serviteur de dieu lá onde eu fui c'était Namie d'ailleurs avant de venir c'est un homme qui connaît la parole je trouve tout de l'espect pour lui il a cru la parole après il a quitté il a pris menace Joseph après il est rentré à Jésus après il est rentré dans les tuyaux des noirs c'est que il est rentré à Jésus il a visité on l'a posé il a jeté le nom qu'on lui avait donné le nom de Blanc il ne sait pas il ne sait pas plus le cheveu il a maintenant le cheveu la débe rasta et pour entrer dans son église il faut sur des rituels il faut dire tu es lucide tu es toujours le plan il défend sa position il est vraiment lucide il est vraiment lucide il ne sait pas qu'il est comme des malades il ne sait pas il ne sait pas c'est ma condition ah oui il ne sait pas il ne sait pas Brana nous a amené dans nos autres hontenticités il faut chercher le dieu noir maintenant les Kimba nous la sont ce sont des révélations les Lomoumba sont dans la réglation le Lomoumba c'est ça Não se jurem com o mensagem. O mensagem é daqueles. Quando a abordagem com legenda, o que a mensagem dizia, vai se encontrar em uma coisa. Então não há ordem, vocês vêm para a predestinação, amém. Nós estamos no final do 7º Aje de l'Eglise. L'Aje de l'Eglise, L'Aje de la Pentecôte. Nós entramos na esta sainte convocation. Nós entramos na esta eternidade real. Authentique. L'Eglise não se chama a uma station, a uma denominação, mas a entrar na eternidade com o rei eterno. Na eternidade, há um rei. Não é apenas um sujeito, apenas um sujeito. Na eternidade, há um rei, a um rei e um rei, e um rei e um rei e um rei e um rei. E o sujeito, é nós. Mas nós temos hoje pessoas que são os sujeitos internos sem a voz internais. Não há não a voz internais, mas são nós, os Elohim. Mas onde é a voz internais? L'Église é a sua posição. Lorsqu'on n'est pas dans l'éternidade, on est dans o conflito. Écoutez, deixa eu lancer. Se você devemos pedir. Se você tem a voz internais, não há uma forma, é que é a Deus. E você devemos pedir. Se você devemos pedir. Se você não lheu, você não sabe. Não pode vir a voz internais. Se você não lheu, se você não lheu, se você não lheu. Então, isso é de l'éternidade. O Santo Espírito éternel. Então, você está na eternidade. Então, você sempre está. Mas você só vai reconhecer o que aconteceu. Mas por que as pessoas não pensam que nós estamos na eternidade? Porque eles estão entendendo de coisas concretais. Mas por que você está na eternidade? Mas por que você está aqui, às vezes já não tem uso? Mas por que você está na known e às crianças? Mas por que você está na et Burger King? E vocês vão rigorar? E a childcare deату hunters é só para a surrounded a0000. É isso aí. Se eu puder dizer que eu nunca comecei, ele se morre também de isso. Eu nunca comecei. Eu nunca comecei. Eu não tenho nada de frente. Então, eu sou eterno. Eu nunca comecei. Ele se morre com as coisas literárias. A posição da igreja, é justamente o 8ª dia. Ele se morre, 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 ele se morre. Ele se morre com a missão. É isso que fomos nossos amigos que vi서 que as igrejas têm? Ele se morre. Ele se morre, o ministério, nós temos o posição da igreja do corte do? E o corpo de Cristo éterno, você é adotado no corpo, em uma posição. Se você é o doido, você é adotado como o doido, em uma posição. Então ele diz que nós somos as estóis, nós serão as estóis, mas cada um vira à sua justa valência. Vamos adotar no corpo, e o meu irmão diz, Amém. A prefiguração. Diz que quando o Filho de Deus será manifestado. Nós adotamos quando somos nés. Mas no tempo de pôles, nenhum bebê foi née. Quando São Adriano diz que a nação mobilizadas são seriamente apuntados. Porque os cristãos não�iam sempre neles. A nação é quando Jesus é o casal. letra a purpose a purpose aעם a e Amém! 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 Amém. Amém! Foi regido em montar, como esse aqui em pointe, e a pierre de fato, nunca a encontrado, nunca a colocado de pierre no sommet da pirâmide. Eu não sei se vocês estão no corão ou não, mas a grande pirâmide de Egipte nunca houve de pierre no sommetão. Porquê? A pierre de fato foi rejetada. Cristo, a pierre principal, foi rejetada. Porquê? Mas a medida que nós moramos, a partir de l'âge luteriano, de l'âge batista, de l'âge metodista, de l'âge pentecostista, de l'âge batista. Nós estamos agora chegando à a pierre de fato. Porquê? Nós estamos esperando, e nós vamos na verdadeira, de ver a pierre de fato. Nós estamos esperando, e nós vamos na verdadeira, de ver a pierre de fato. Para fazer a posição. Que o edifício seja completado. E nós transformamos do bifício. Na pertura da pirâmide. E na perno... O tempo da velha do Lyon, da piedra de pêta, e o dia de manifestação dos filhos. O tempo da velha do Lyon, da piedra de pêta, e o dia de manifestação dos filhos de Deus. O tempo da velha do Lyon, da velha do Lyon, da velha do Lyon, até o tempo da velha do Lyon. E mesmo os senhores, no corpo, não há de corpo paralysado. Cada parte tem um rol. O meu irmão vai falar de uma mulher que baléia a igreja. Ele disse que é seu ministério. O meu irmão vai falar de uma mulher que baléia a igreja 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 a igreja. O meu irmão vai falar de uma mulher que baléia a igreja 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 a igreja. O meu irmão vai falar de uma mulher que baléia a igreja a igreja. Mas você não está de Zone do Ministério, mas ela deve fazer ele. Ou do que ela não vai falar da igreja a igreja. Obrigado, Burke. Ele disse que eu menino também. Eu vou acabar vocês, eu vou primeiro e vocês podem dar uma mulher que pediu. Obrigado.